Record que era atual P.O.A. de A Fazenda em suas novelas. Libertadores é a principal competição de clubes em âmbito continental, foto, divulgação. Com a chegada do grupo Turner no Brasil, que investiu na compra do canal Esporte Interativo, a disputa por transmissões de competições esportivas ficou bem mais emocionante. Para se ter uma ideia, o grupo estrangeiro já assinou com alguns times do Brasileirão, mas quer mais, a Libertadores. De acordo com a coluna Radar Online, da revista Veja, o novo objetivo do Esporte Interativo é os direitos de transmissão da principal competição de clubes do continente americano. Para que isso venha a acontecer, o Esporte Interativo procura parcerias. O canal está querendo se aliar com a Record ou com o SBT na TV aberta, que transmitiriam a competição em tal modalidade. Enquanto isso, o EI ganharia o direito de transmitir a Libertadores na TV fechada, tomando a competição da Fox Sports. E aí A CIDADE NO BRASIL